Muriel e Deus A ambição é juntar vários milhões Voar sem tirar os pés do chão Sonhar pra ter realização Ver que o que plantei não foi em vão Isso aqui nunca foi só por cifrão Descarrega o sentimento e emoção Já vejo minha mãe numa mansão Vou lutar até pifar o coração É que os primeiros cem mil Quando cai na sua conta é inesquecível Primeiro você torra, aprende, investe e cresce de nível Só não se deixe levar que tudo pode mudar Se você muda seu rumo Se não escuta sua mãe a vida vai te ensinar Somos eternos alunos Acendo um beck e fundo Não consumo aquilo que me consome Dá-me a partir do acordo que eu sumo Eles tentam, nunca vão ser meu con Acendo um beck e fundo Não consumo aquilo que me consome Dá-me a partir do acordo que eu sumo Eles tentam, nunca vão ser meu con Sinceramente eu creio que ser transparente É o mais chique e elegante possível de ser Mas mesmo assim eu vou lançar várias correntes Com os emblemas no pingente possível Eu não vê vários se apeguem e dá o pé Mas não vou fraquejar Quero dinheiro e melhor e uma vista por uma sagacidade Pra ir com riqueza azotar Agradecer todas as vezes e sempre que acordar Então vai! Comunica lá que aqui sobra disposição E ela fez passar a casa do primeiro milhão As pancadas da vida é o que formou um campeão Enfia no seu cu o prêmio de consolação Com a maldade que eu me criei hoje eu quero a distância Com o que é bom eu aprendi qual era a importância Fiz ser real num mundo e pôde cheio de ganância E as vezes nos frascos mais simples as melhores fragrâncias Se pessoas viram produto só o mercado gosta Tirando a base da propaganda enganosa Pelo meu sonho eu continuo tocando minha obra Nós é os cara do momento e o PH confirma a história Minha ambição é jantar vários milhão Voar sem tirar os pés do chão Sonhar pra ter realização Ver que o que plantei não foi em vão Isso nunca foi só por cifrão Descarrega o sentimento e emoção Já vejo minha mãe numa mansão Vou lutar até pifar o coração Olha só como o mundo gira Lutando as casas de show Eu deixei vazia minha por buscar um carvão Pra em casa ter chuvas que eu fiquei com cedo Eu mudo vida quando eu subo no palo Eu já até pensei em parar só Eu ia me prejudicar Mantive forças pra lutar por isso eu tô aqui Os acha que é só contar Goza, gastar dinheiro Mas não sabe o que se passa na mente de um MC Que ainda é desacreditado Eu vou ajudar o necessitador Epa, Deus ele me ouviu Tira a maldade de perto de mim PH Rari no feat é difícil até de pensar Por isso que eu chamei o DJ e nessa eu vim de free Pela minha família eu mato e morro Atrás de um homem eu vi um menino que teve que engolir o choro Tô de uns anos na pita ainda sou menino novo Não me canso atrás de dinheiro que é meu está por vir A ambição é juntar vários milhão Voar sem tirar os pés do chão Sonhar pra ter realização Ver que o que plantei não foi em vão Isso aqui nunca foi só por cifrão Descarrega o sentimento e emoção Já vejo minha mãe numa mansão Vou lutar até pifar o coração Deu!